Carreguei na ilusão de novo e o tempero desandou Por pouco enganei meu coração, mas que um todo Quis achar a sua noção, mas se jogou Aprendi a não brincar com fogo, também quero ser feliz de tudo Se a rima escapulir no morro, faço soma mesmo assim No duro, não vou chorar a dor dos outros Vim pra somar, me soma tudo Não vou chorar a dor dos outros Vim pra somar, me soma tudo Aprendi a não brincar com fogo, também quero ser feliz de tudo Se a rima escapulir no morro, faço soma mesmo assim No duro, não vou chorar a dor dos outros Vim pra somar, me soma tudo Não vou chorar a dor dos outros Vim pra somar, me soma tudo Aê, 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 aê Me soma tudo, me soma tudo Aê, 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 aê Obrigado.